Quem manda os barcos? Que tema intrigante, estigante, não? Essa é uma história muito legal que eu vou contar e ela veio em um livro, famosíssimo por sinal, só que eu fui atrás para saber se realmente era aquilo. Ela tem uma analogia muito interessante. Eu já vi diversas pessoas aí no Brasil contando, em palestra ou vídeo, e eu queria realmente ter certeza. Então, eu fui muito a fundo e descobri essa é a real história. Apesar de as variações dela não terem tanta diferença para a analogia final, mas essa é a historinha que realmente aconteceu. Era um general chinês que estava indo para uma guerra e quando ele desceu, ele atracou com seus soldados lá, eles fizeram o que era normal naquela época. Pegaram dois soldados e, com seus cavalos, eles foram reconhecer o campo de batalha, ver como o inimigo estava posicionado. Quando eles voltaram, eles voltaram muito apressados, assustadíssimos e, general, general, você não sabe, eles são muitos, eles são imensos, eles têm muito mais do que nós, não tem como vencê-los. O general parou, pensou e disse, queimem os barcos. E os soldados, nossa, como assim? General, como assim queimar nossos barcos? E o general olhou para ele e disse, é uma ordem, queimem os barcos agora. Os soldados pensaram, se nós não queimarmos os barcos, nós vamos morrer, nós vamos ser executados, era a lei daquela época, e ainda assim alguém vai lá e vai queimar os barcos. Então, melhor nós queimarmos os barcos. Eles foram lá, queimaram os barcos, e beleza. Aí, o general chamou todo o seu exército para fazer um discurso de guerra, para dar as táticas. Então, ele foi lá, comentou as táticas, como é que eles iam fazer e tudo mais, e no final ele falou, senhores, vocês só têm uma opção, e essa opção é vencer. Se vocês não vencerem, vocês vão morrer. Só existe essa aí. Só existe essa opção. Só existe essa frente. Vocês têm que ir lá e lutem pelas suas vidas. E eles vão lutar. Eu pergunto, quem venceu e por quê? Sei lá, que normalmente quando eu faço isso em evento, até você agora, as pessoas já tendem a ir. Não, foi o general. Porque, para ter lógica a história, né? Eu pergunto, e por quê? As pessoas têm algumas ideias, falam algumas coisas interessantes, mas a real é a seguinte. Eles venceram por causa da única opção. Por causa que não tinham os barcos para voltar atrás. Esse é o X da questão. Não ter os barcos para voltar atrás. Quando o exército adversário, viu aqueles caras vindo, lutando pelas suas vidas, como a única opção, se aparecesse qualquer problema no campo de batalha, eles não tinham opção, a não ser dar um jeito de virar aquilo, de conseguir transpor, de passar adiante, de ir para cima. Eles não tinham outra. Não tinham o que fazer mais. Eles tinham que ir, e continuar indo. Enquanto esse exército adversário começou a luta, nós somos mais vigorosos, confiantes, e aí aqueles caras com uma gana inacreditável, porque a única chance deles era vencer. Eles só tinham isso. Quando eles começaram a ver que a coisa estava indo mal, eles tinham a chance de ou tentar lutar e passar adiante, ou passar esse problema, dar um jeito de tentar transpor, contornar o que estava acontecendo para vencer aquilo, ou eles ainda podiam voltar atrás. Eles podiam bater em retaguarda. E a coisa começou a ficar mais difícil, e aquele sentimento sempre de vamos bater em retaguarda. Não, puta, estou ficando feio. Ah, mas qualquer coisa a gente bate em retaguarda. Qualquer coisa a gente bate em retaguarda. Aconteceu exatamente isso. Eles não tinham a mesma determinação, eles não enfrentaram os problemas da mesma forma, e quando começou a coisa ficar muito feia, eles bateram em retaguarda. E é isso que muitas vezes acontece na vida da maioria das pessoas. Vocês têm tantos barcos de escape, vocês têm tantos galhos para fugir, tantos outros caminhos, que quando chega um grande problema, você foge, você pula, você não enfrenta. E essa dificuldade, essa grande montanha, que parece enorme, diz, meu Deus, coisa grande, essa que te faz crescer. E daqui a pouco, quando você vencer, ela olhar para trás, ela não parece mais uma montanha, mas só um morrinho. E assim você vai indo, assim você vai evoluindo. Pense, se você quiser ser um empreendedor, e vai ter muitas dificuldades, e na hora que vier essas dificuldades, que você transpor elas, que você cresce como pessoa, empreendedor e tudo mais, você bate na dificuldade e diz, ah, agora, não, não, está muito difícil, isso aqui não é para mim, eu vou tentar um processo de treino. Ou eu vou tentar um concurso público, ou o que quer que seja. O detalhe é isso, as pessoas, o problema é quando elas encontram as dificuldades, e elas têm outras válvulas de escape, elas deixam a grande chance de crescer, de evoluir, de ser muito mais do que elas seriam, se não enfrentassem os problemas. Então daqui para diante, analise quais são os seus barcos. Será que você não tem muitas oportunidades de fuga? Quem sabe você não queime? Quem sabe você não pega e queima cada um deles e diz o seguinte, não, agora esse é o caminho, se vier a barreira, se vier a dificuldade, eu vou passar por cima, eu vou vencer isso aqui, eu não tenho outra opção. Esse é o meu caminho, os barcos não existem mais. E aí, o crescimento certamente vai vir.